Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre CPF na nota fiscal. Aumenta o score? Colocar o CPF comprando com cartão de crédito, com cheque, à vista e pedir o CPF na nota aumenta meu score? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal vêm pedindo lá pelas mídias sociais para que eu falasse sobre o CPF na nota fiscal. Pode ser o CPF na nota fiscal paulista, paranaense, mineira, qual seja o estado. CPF na nota fiscal aumenta o score? Vamos lá então para as fases. Fase número 1 é você comprar no cartão de crédito e parcelar em 5 vezes ou pagamento para 30 dias direto no cartão de crédito e você pede a nota fiscal no CPF. Então você fala, eu quero o CPF na nota fiscal. Então vamos entender por que o score funciona de uma forma e de outra. Quando você compra no cartão de crédito em 7 vezes ou para 30 dias, automaticamente o sistema de score, Serasa Boa Vista, entende que você comprou no cartão de crédito. A possibilidade do risco de crédito que você gastou no cartão de crédito de não pagar é X para cada CPF. Então tem uma pessoa lá que comprou R$1.000,00, parcelou em 7 vezes e o score subiu. Uma pessoa que em 18 anos comprou em abispo há 30 dias e o score baixou. Por quê? Porque cada um tem um risco de crédito. Então não é o que vale para mim, vale para você. Cada um tem um risco de crédito. Colocar CPF na nota fiscal através de cartão de crédito não aumenta o score, nem baixa o score. Isso não interfere com o score. O que vai interferir é a compra que você fez com o cartão de crédito. Ok? Na fase 2, você comprou no carnê. Você foi lá em uma loja aí da sua cidade, parcelou em 7 vezes no carnê. Essa loja é conveniada com Serasa e com Boa Vista. E aí você pediu o CPF na nota fiscal. Aumenta o score? Por causa da nota fiscal, não. O score pode aumentar e pode cair dependendo da sua análise de crédito. E de nota fiscal, através de compras, através de carnê, pode aumentar o score ou pode baixar dependendo do seu risco de crédito que foi calculado. Tá bom? Eu comprei a vista, paguei em dinheiro, em cash, aumenta o score? Então, quando você compra a vista, o sistema não entende que você pode causar risco. Por quê? Você pagou a vista, não tem risco. Que perda que a loja pode ter, que perda que o sistema pode causar, se você já comprou e pagou a vista. Então, não tem aumento de score. E colocar o CPF apenas na nota fiscal, não aumenta e não abaixa o score. Leandro, eu compro em uma loja que ela deixa eu marcar e pagar por alguns dias, né? E a nota fiscal aumenta o score? Também não. Ou seja, resumindo para vocês. Que vocês pedirem nota fiscal, achando que a nota fiscal vai aumentar o seu score ou reduzir o score, não é assim. Isso aqui é um meio para se garantir a Receita Federal, o governo, para você exigir do estabelecimento comercial que ele emita a nota fiscal, tá? Para ele pagar imposto. Tá bom? Agora, para você, isso não interfere em nada, a não ser o programa de benefício do governo que você tem aí, que você recebe a cada X meses, né? Um valor de volta na sua conta corrente, ou pagar IPVA, dar desconto em algumas coisas que o governo tem aí em cada estado, tá? Mas somente colocar a CPF na nota fiscal não aumenta o score, tá bom? Tudo certo? Então, comprar no cartão de crédito, cheque, à vista, em carnês, só por causa que eu pedi a nota fiscal, isso não aumenta o score. Temos alguns vídeos que nós fizemos uma entrevista dentro do Serasa, com o especialista desvendando o score Serasa, esse vídeo aqui. E também desvendando o score do Boa Vista, esse vídeo aqui. Esses vídeos, eles explicam tudo sobre o score, então dá uma olhadinha aí que vocês vão gostar dessa matéria do vídeo 1 e vídeo 2, tá? Foi uma entrevista 1, entrevista 2 dentro do Serasa, entrevista 1, entrevista 2 dentro do Boa Vista, tá certo? Espero ter conseguido trazer a informação que vocês estavam esperando referente à nota fiscal com o CPF. Vamos para os abraços, então? Hoje quero mandar um abraço pessoal de Guarulhos, a grande São Paulo, um grande abraço para todos vocês, meus amigos. Pessoal de Pernambuco, um grande abraço para todos vocês moradores de Pernambuco que estão ligadinhos aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. O pessoal do Nordeste, em peso, ligadinho aqui no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. E um grande abraço para todos os meus amigos de Minas Gerais. Eu tenho bastante amigos aí em todas as cidades de Minas, né? Por onde já passei. Lembro que eu dou um grande abraço para todos vocês aí. E para o Paulo Magalhães, meu amigo aí, especialmente para você que está ligadinho aqui no nosso canal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!